Vou-te contar um segredo Não digas a mais ninguém Não quero só para mim Quero que saibas também Não devia sentir o que sinto Mas não consigo controlar No fundo estou a dizer Que te quero Só por prazer 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 Diz-me que me quer Só por prazer Só por prazer No fundo estou a dizer Que te quero Só por prazer Só por prazer Só por prazer Não consigo adivinhar O que diz o teu olhar Nem tampouco entender O que guardas por dizer Se não deres um passo em frente Se não deres um passo em frente Não me peças Não me peças para o fazer No fundo estou a dizer Que te quero Só por prazer 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 Diz-me que me quer Só por prazer Só por prazer Só por prazer Só por prazer No fundo estou a dizer Que te quero Só por prazer Só por prazer Sei que não há mal nenhum Se o fizermos por querer Não escondo o meu desejo Fico atento ao teu sinal Se te ouvi dizer que sim Por um descuido do não No fundo estou a dizer No fundo queres dizer Que me queres Só por prazer 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 Diz-me que me queres Diz-me que me queres Só por prazer Só por prazer Diz-me que me queres Só por prazer No fundo estás a dizer Diz-me que me queres Diz-me que me queres